As diferentes armas em Jornada nas Estrelas Jornada nas Estrelas é conhecida por seu universo complexo e tecnológico, com uma variedade de armas impressionantes. Desde o Fazer, arma padrão da Federação, até os disruptores Klingon e os rifles de pulso Romulanos. A série apresenta uma variedade de armas que refletem as diferentes culturas e tecnologias das raças alienígenas. O Fazer, introduzido na série original, é uma arma que pode ser usada para atordoar ou matar, dependendo da configuração. Ele se tornou um dos símbolos mais icônicos de Jornada nas Estrelas. A arma passou por diversas mudanças e atualizações ao longo das séries subsequentes, incluindo o Fazer Tipo 2, uma versão mais compacta e portátil, e o Fazer Tipo 3, um rifle de longo alcance. Os Klingons, uma raça guerreira, são conhecidos por seu disruptor. Uma arma de energia poderosa que pode ser usada para destruir objetos sólidos ou pulverizar um alvo em um feixe de energia. Já os Romulanos, uma raça de espiões e sabotadores, utilizam rifles de pulso como principal arma de fogo. Além disso, a série apresenta outras armas como o rifle de fótons, o rifle de partículas e o rifle de combat-borg. Embora a série apresente uma variedade de armas, Jornada nas Estrelas também aborda questões éticas e morais sobre o uso da violência e da força. Muitos episódios exploram as consequências do uso de armas, incluindo a morte de personagens, bem como o impacto emocional sobre aqueles que precisam usar a violência em situações de combate. Outra questão abordada pela série é a segurança e controle de armas, já que muitas vezes vemos situações em que armas são roubadas, haqueadas ou usadas por indivíduos com más intenções. Em geral, a série aborda a relação entre tecnologia e ética, especialmente quando se trata do uso da força letal em situações de conflito.